No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuyPowerColone 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano! Mano Menezes! PicPay, cupom CALVO, 100 dólares. Vamos tentar fazer aquele profitezinho gostoso para ele. Tu quer fazer algum pedido especial, mano? Uma Golden Coie de R$ 91 é uma M4 1S top? Eu acho que é. A Print Stream é melhor, Saulo? Então... É que vocês não estão prontos para essa conversa. Mas Print Stream é skin favorita de Nutella. Vocês não estão prontos para esta conversa ainda. Mas vai lá para vocês que eu acho que eu sou um pouco Nutella também. Eu vou para cima dela. Bora! Você está alucinando, amigo. De fato que eu também tenho uma parte Nutella dentro de mim, velho. Será que aqui só paga no Papapuntei? A gente fez o Papapuntei ali na conta do outro inscrito. Saímos de faca. Sustenta, Saulinho, sustenta. Caralho, ela quer vir, mano. Ela quer vir. Mas eu acho que ela está meio sem graça porque eu chamei ela de Nutella, velho. Pede desculpa para ela. Pô, me desculpa, M4A1 Print Stream. Você é skin de raiz, pô. Quem tem você é muito raiz no CS. Caralho! Caralho! A M4A1 Print Stream é cheia de draminha, hein? Tipo do vídeo, ganhei uma M4 Nutella. Mas e aí? Aí ela vai se autodeletar. Não, não pode mais falar isso, não. Nunca mais eu chamo ela de Nutella. Vem tranquilo, seus bots. Vem tranquilo. Nenhuma? Ah! Vem uma para nós. Sharkizada. Criar mais uma igual. Sustenta! Não comemora! Não comemora ainda! Não comemora! Não comemora! Não comemora! Não comemora! Ai meu Deus, vai ser decidido na sorte! Paga para nós, por favor! Caralho! Empate! O vencedor foi escolhido aleatoriamente! O Shark empatou, o Bob empatou e na sorte nós ganhou, caralho! 124 dolos! 124 dolos! E good! CSGO.1 é de cupom calvo! Tomara que essa daqui venha e essas outras duas não venham. Que daí a gente consegue trocar por três skins de 40 dolos, além da M4 que a gente já ganhou para ele. Forramos mais de 240 dólares para ele aqui, velho. Aí! Coisa linda! Pegar uma K Neon Revolution e pegar uma... Aqui a good seria uma alpe, né? Os footprints... Ah não, a gente acabou de pegar aqui o Confirmed, esquece. Aqui o ideal seria uma alpe. Aí tem a opção da Manowar, da Electric Hive, da Corticeira, da Teres... É, essas quatro. Electric Hive, ele pediu a electric, vamos nela. E aí essa alga aqui de Revesgale também. Mano, 100 dol virou tudo isso aqui, velho! É claro, usando o maior, o melhor. Cupom Calvo! E ainda temos dinheiro para faca? Hum... Será que temos? Seria, tipo, nesse pique aqui assim, ó. 16 tentativas de 0.79. Porra, a navagem é tão foda, né? Eu acho que é a faca mais raiz que tem. Nunca critiquei ela. Porra, linda, maravilhosa. Tem que elogiar para pagar, clã. Mas também não pode mostrar muito na cara que você só está elogiando no interesse. Então tem que falar assim, na moral, né? Não pode ir. Meu Deus! E ainda beita? Tu não é disso aí, navaja. Tu não é de beitar. Ah... Olha lá, não deu. A faquinha não deu, mas, mano, foi muito good. Taímo com a M4 que ele queria, ele já estava feliz com a M4. A gente foi e fez batalha de USP ali na caixa Win USP. Deu bom demais. Tá lá, ó. Já chegou praticamente tudo. Só a M4 que ainda não vê e a Aug também. Bom, guys. Quais foram as skins que a gente ganhou para ele? Foi uma Alp Electric Hive. Minimal Earth, pá. 205 reais. Foi uma Aug dessa daqui. Field Tested. Field Tested mais 21 reais. Foi também a... A K Neon Revolution. 40 dólares. Ela deve ser ali na casa dos 200 e poucos reais também. A USP, que o Confirmed, veio aqui nessa casa dos 205 reais também, provavelmente. E a M4 Print String de 122 dólares. Vai vir a Battle Scarred de 630. 623. Aí foi tudo. Foram essas skins que a gente pegou para ele. Queria ver se a Steam não volta, mas não volta não. Daqui a pouco a Steam está de volta, mas a gente forrou mais ou menos 1.254 reais para ele. Viu na casa dos 254 dólares. Sendo que a gente depositou para ele 100. Com esses 100 dólares que eu depositei para ele aqui usando o cupom CALVO, é claro. Caralho, tu escamou os botes. Legal, hein? E ainda foi empate técnico e os juízes decidiram que você teve o melhor desempenho. É o cupom CALVO.